Bom dia, Sayuri, Cíntia, bom dia a todos. Olha, o terreno é bem grande. Segundo os moradores, há 40 anos atrás, funcionou no local um jardim de infância. Desde então, o terreno está abandonado, muro quebrado e muito mato, o que está assustando os moradores. Eles dizem que o local serve de esconderijo para bandidos. Vamos acompanhar. Assaltantes costumam buscar abrigo neste terreno abandonado no bairro Monte Castelo, tirando o sossego dos moradores da região. Segundo o relato dos moradores, o terreno, que é bem grande, toma toda a extensão de um quarteirão, está nessa situação há mais de 40 anos. As paredes, que estão em parte quebradas, e o mato, que já toma conta de toda a área, facilita para o esconderijo dos bandidos. Leonardo Henrique passa todos os dias pelo trecho com a prima e o sobrinho, mas teme uma abordagem. A gente não sabe o que pode ter aí dentro, fora que durante esse período quente, que é praticamente quase todo ano, algumas pessoas tocam fogo, e acabam prejudicando quem mora aqui perto. Lixo acumulado e mau cheiro. À noite, as luzes dos postes não funcionam, agravando a situação. Muita gente já foi assaltada por causa da escuridão aí, porque depois das 10, e aí não passa sozinho não, andar em grupo. Se não andar aí do grupo, é chamar o ladrão, correndo risco de ser assaltado. Para o morador Genivaldo Camelo, o espaço poderia ser aproveitado para a construção de um centro com atividades que não existe no local. O Monte Castelo não tem nenhuma área de preservação ambiental, seria propício à Prefeitura Municipal de Teresina ou à iniciativa privada adotar e implantar um parque ambiental com esse objetivo de formação de consciência ecológica, preservacionista, conservacionista. Segundo Alberto Melo, gerente de fiscalização da SDU Sul, terrenos abandonados são fiscalizados, donos notificados ou multados, com valores que variam entre R$ 530 e R$ 5.000. Este do Monte Castelo será vistoriado para serem tomadas providências. O fiscal vai nesse local identificar o proprietário do terreno, vai notificá-los, dando um prazo para ele de sete dias para ele fazer a limpeza do terreno e de 30 dias a dois meses para ele fazer a construção de muro e calçada. Se ele não fizer, ele vai ser multado, ele vai ser multado pela Prefeitura numa multa no valor de R$ 530, inicial. Essa multa pode chegar até R$ 5.000, dependendo da inflação, dependendo do tamanho do terreno. Agora nós vamos aguardar, esperar as ações da superintendência e torcer para que este problema seja resolvido o mais rápido possível. Volto com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.